O que estão dizendo? Meu Deus, parabéns ao Padre. A apostática cheia aqui. O Sport vai pedir 60 milhões, como é que é isso, cara? Quem? O Sport vai pedir 60 milhões pelo André. Entendi elas. Sabia do André, não é certo? Sim. Sabia do André? Esse tal de André Boeira vai terminar o contrato dele e sairá de graça. Tu não sabia? Do André? Esse André Boeira aqui, cara. Depois eu te falo que eu estou filmando. Guarda pra mim essa história. Tudo ele tem resposta. Tchau. Vai, esse tiro não se entende. Dê que é. Tchau. Vai, esse tiro não se entende.